Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Uma série de ameaças de bombas se espalhou pelos Estados Unidos, fazendo com que diversas empresas, escolas e escritórios governamentais fossem evacuados. As ameaças chegam por e-mail e nas mensagens os criminosos pedem o pagamento de uma recompensa em bitcoins para evitar a ativação dos explosivos. Os e-mails começaram a ser disparados na tarde de quarta-feira e até agora a origem das ameaças ainda não foi identificada. Até o momento, nenhuma delas se mostrou verdadeira e nenhuma bomba chegou a explodir, mesmo sem que nenhum pagamento de bitcoins tenha sido realizado. Legenda Adriana Zanotto